Olá, meus amores! Hoje a gente vai aprender a refogar uma carne moída. Então, roda a vinheta! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje a gente vai aprender como refogar uma carne moída porque tem gente que sabe, mas também tem gente que ainda não sabe. Então, é para essas pessoas que a gente vai ensinar uma coisa tão simples, fácil, mas ainda tem pessoas que não cozinham, pedem comida fora, não sabem fazer. Então, a gente vai ensinar. Bom, aqui na panela eu coloquei meio quilo de carne moída só no óleo para descongelar, dar aquela aquecida para ela ir já cozinhando. Coloquei uma colher de sal, aqui eu estou colocando uma colher de gordura de torresmo, porque eu gosto mais, né? Acho mais saboroso do que óleo, tá? E aí você vai, cada ingrediente que você vai colocando, você vai mexendo, né? Espalhando por toda a carne moída até agregar o tempero nela toda, tá? Por inteiro. Agora, vamos acrescentar... Eu coloquei meia cebola picada, mas a minha cebola era grande. Então, se a sua cebola for média ou pequena, pode colocar uma inteira, tá bom? Então, se gostar também, né? Se não gostar, não precisa colocar, tá, gente? Eu estou fazendo o jeito, né, que eu gosto, as coisas que eu gosto de comer. Tem gente que morre, mas não come cebola. Então, tira a cebola, tá bom? E outro detalhe, eu estou colocando agora cebola e não lá no começo, quando eu coloquei a carne no óleo. Por quê? Cebola, alho, esse tipo de tempero, que nem eu vou colocar pimentão também, ó. Vou colocar um pimentão inteiro também verde. Esses ingredientes lá no começo, eu não coloquei tudo no óleo pra refogar primeiro, né? Deixar dourar, como muitos fazem antes de colocar a carne moída. Por quê? Se você fizer isso, você vai perder um pouco das propriedades, entendeu? Tem gente que não sabe disso, gosta do cheiro do alho douradinho, da cebola douradinha, mas, meus amores, ela perde um pouquinho dos seus nutrientes, tá? Ó, vou colocar agora um tomatezinho médio inteiro picado também. Então, pra não perder nenhum ingrediente, nenhum, sabe, ele tá perfeitinho, eu não doro lá no começo, tá bom? Eu coloco tudo depois. E o alho, eu faço tempero caseiro também, tá? Alho misturado com cebolinha, salsinha, coento, que é o jeito que eu vou usar aqui agora, tá bom? Mas você pode pôr só o alho, entendeu? Pôr o tempero, gente, meus amores, o tempero é a gosto, tá bom? É a gosto porque cada um gosta de uma coisa. Eu já faço meu tempero em casa caseiro, então ele já tem salsinha, cebolinha, coento, alho, cebola, tem tudo, tá? Tá? Então, aqui eu coloquei uma colher, que no caso, pra vocês, né, se gostar de alho, né, seria o alho. E aí vocês vão adaptando, tá bom? Mexe, ó, já secou bastante aquela água que ele solta, tá? Então, agora eu vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino, porque eu não posso com pimenta, tá? Tô colocando porque meu marido gosta, mas se fosse assim só pra mim, eu não colocaria, não posso comer pimenta. Aqui eu vou colocar uma colher de Ana Maria, que aí também fica a critério de vocês, tá, meus amores? Vou colocar aqui, eu já gosto, né, tempero baiano eu já gosto, então eu vou colocar duas colherzinhas de tempero baiano. Tá vendo? E vamos misturar tudo, que isso já deve estar com sabor maravilhoso. Meus amores, pra quem já é inscrito, um beijo, muito obrigada por me acompanhar, por assistir meus vídeos, por mandar mensagem, respondo todas. Mas, por enquanto, ainda tá dando pra responder todo mundo, eu leio com o maior carinho, respondo com o maior carinho. Deixa eu experimentar aqui, peraí. Tá maravilhoso. Vou colocar também, meus amores, ó, um sachê de molho de tomate, que também fica por conta de vocês, né? Quem gosta mais seco, deixa sem. Eu gosto, é, ele bem molhado, tá, com bastante caldo, então eu vou acrescentar uma, um sachê de molho de tomate, e como eu gosto bem com caldo mesmo, vou acrescentar também uma xícara de água, tá? Porque eu acho também esse molho de tomate um pouquinho forte. Agora, quem não gosta com molho, pode deixar seco assim, ele já tá ótimo, perfeito pra comer, tá? Então, meus amores, que nem eu tava falando, pra quem é inscrito, um beijo, muito obrigado por, né, acreditar na gente e ter chegado até aqui. Pra quem não é inscrito, meus amores, se inscreva por YouTube, vê que o nosso conteúdo é relevante, entendeu? E distribuir o nosso trabalho pra mais pessoas. Compartilhe aí nas suas redes sociais, no WhatsApp pra toda a família, tá bom? E vamos ver como ficou essa maravilha. Olha isso. Olha que maravilha. Pode colocar no pão, pode comer como mistura, tá bom, meus amores? E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.